Boa noite gente, vocês estão bem? Estão felizes? Eu não tenho noção o que Deus vai fazer hoje. Sabe quando você sobe nesse púlpito e você fala assim, meu Deus, o que vai acontecer? Mas vamos lá. O ano está iniciando gente, e Deus tem um convite para você nessa noite. O ano de 2022 está iniciando, e o Senhor tem um convite para você nessa noite. Eu quero que você feche seus olhos, aí onde você está. Eu quero que você comece a pedir ao Espírito Santo de Deus, para aquecer o seu espírito. Comece a falar para Ele. Comece a pedir ao Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, eu não vim aqui porque é o Sâmia. Eu não vim aqui porque é o Biwam, eu não vim aqui porque eu acho legal. Eu vim aqui porque eu quero mais da Tua presença. Espírito Santo, eu não consigo viver sem o Senhor. Espírito Santo, eu não consigo viver em suas direções. Deus, em nome de Jesus, começa a falar para Ele, começa a falar para Ele, vai meu irmão. Abre a sua boca, eu não estou te escutando, vai. Começa a abrir a sua boca, eu sei que você está com máscara aí, mas eu quero te escutar. Começa realmente a levantar um altar de adoração a Deus. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo, estás bem-vindo nesse lugar, Pai. Estás bem-vindo nesse lugar, Pai. Estás bem-vindo, Espírito Santo. Fala o que o Senhor quiser falar. Pai, eu não tenho noção das pessoas que entraram aqui. Eu não sei as convicções dos corações. Eu não sei o que está passando. Mas, Pai, eu sei que o Senhor tem uma direção clara para a gente nessa noite. Espírito Santo nos leva nessa noite a entender as Suas direções, as Suas diretrizes, o que o Senhor quer para esse ano. O que o Senhor quer de nós, Pai. Deus, em nome de Jesus, o Senhor é um Deus de clareza. O Senhor não é um Deus de algo escuro, obscuro. Deus, em nome de Jesus, eu te peço que toda dúvida caia por terra nessa noite. Em nome de Jesus, que todo medo caia por terra nessa noite. Em nome de Jesus, que toda insegurança, que toda depressão, que toda angústia, que toda síndrome do pânico. Em nome de Jesus, Pai, nós cremos que o Senhor tem algo para realizar. Tem pessoas que vão sair daqui curadas. Tem pessoas que vão sair daqui restauradas. Casamentos restaurados. Laudos que vão sumir. Doenças que vão desaparecer. Deus, nós acreditamos que o Senhor tem algo para derramar sobre nós. Mas nessa noite, Pai, estamos disponíveis para ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. 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 Você está aí? Amém, vamos lá. Eu estava com saudade, gente. Estava conversando com alguém que parece que há um mês que a gente está longe, né? Nunca chegava, meu Deus. Aí chegou. E a gente preparou até uma soda para você lá fora. Quem tomou a soda? Isso. Quem não tomou? Paciência, brincadeira. Vamos ver se tem no final. Mas, gente. A gente está muito feliz de estar aqui. E, nessa noite, o tema da pregação é um convite do rei. Um convite do rei. Talvez você já... Todo mundo aqui já foi num casamento. Quem nunca foi num casamento aqui? Vou orar por você agora. Quem nunca foi num casamento aqui? Tem gente? Meu Deus, irmão. No meu, tu vai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tu vai, amigo. Tu vai. Em nome de Jesus. Vou te mandar uma passagem, mano. Ó, convite de púlpito. Meu Deus. Agora vai ter que fazer. Pensa em algo bom. Irmão, no casamento tem... Docinho. Salgadinho. Bolo. Coxinha. Bem casado. Mas o quê, gente? Vai lá. Meu Deus. Você está chique pra caramba, né, mano? Meu Deus. O que tem mais no casamento? Pessoas bem arrumadas. Não é? No casamento do Yuri eu estava... Chato. Desculpa. É verdade. Mas o casamento é um momento muito especial. Tem pessoas aqui que já passaram. Como o Yuri e a Lari. Tem pessoas que vão passar. Como a Adriane e o Jonathan. A Rafa e o Alfredo. Gente, muito casamento esse ano. Muito, muito casamento. Glória a Deus. Mas a verdade é que não existe nada além de todo ali momento da cerimônia. Mas existe algo muito importante para os convidados. Tem algo muito importante para os noivos. Que são, hoje, convidados. Os convidados, eles estão numa lista seleta. Concorda? Então, gente. Meus jovens. Jovens do meu coração. Quando alguém te chamar para um casamento. Vá. Por quê? Porque é caro. Não é, gente? Então, isso também. Se você fala que aceitou o convite. Você tem que ir. E honrar isso. Porque é caro. Não é isso, gente? Então, o convidado é alguém muito especial. E só se convida alguém muito especial. E hoje eu quero falar sobre a parábola do banquete de casamento. A Bíblia fala que o rei deu, ele ia celebrar, na verdade, celebrou um casamento para o seu filho. Um casamento real. Mano, se um casamento, que não é real, já é bom. Imagine um casamento real. Um banquete finíssimo. Um buffet jamais visto. Uma festa extraordinária. Mas se eu te falasse que os convidados, as pessoas que foram convidadas, não foram. Não fizeram questão. Não fizeram questão. Como assim, Tiago? Como assim não fizeram questão? Era um casamento real. É um casamento que todo mundo espera. É o casamento do príncipe. Mas por que as pessoas não deram atenção? Por que as pessoas simplesmente não ligaram? Convites que muitos de nós não estamos nem aí. Você recebe convites o tempo todo. Mas existe convite do rei nessa noite. E esse convite é exclusivo para mim e para você. Só que infelizmente a gente, muitas vezes, não damos valor ao convite do rei. O rei nos convida constantemente para um banquete. E infelizmente a gente acaba não dando valor. E hoje eu quero tratar algumas coisas com vocês nessa pregação. Mas eu quero te colocar no contexto. Antes de ir para a palavra, antes de ir para o texto escolhido. O contexto dessa palavra, Jesus, antes de contar a parábola das bodas, nos capítulos anteriores, alguns chefes e líderes religiosos questionam a autoridade de Jesus. Gente, no domingo, antes da crucificação, na entrada triunfal, onde Jesus entra com o burrinho. Amém? Alguém se lembra disso? Bíblia, amém? Jesus está entrando e os chefes, as autoridades da época queriam crucificar Jesus. E queria que Jesus falasse alguma coisa para crucificá-lo, para apedrejá-lo. Mas Jesus, de nenhuma maneira, blasfemou. Porque a palavra de Deus diz, Eu, ninguém tira a minha vida, sou eu que a dou. E aí, nesse contexto, Jesus conta três parábolas. A parábola dos filhos, a parábola dos lavradores de maus e das bodas, que a gente vai ler agora. Então, eu queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus 22, de 1 a 14. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 22, de 1 a 14. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 22, de 1 a 14. Jesus lhe falou novamente por parábolas, dizendo, O reino dos céus é como o rei, que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus servos, os que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse, Digam, aos que foram convidados, que preparem meu banquete. Meus bois, os meus novilhos gordos foram abatidos. E tudo está preparado. Venham para o banquete do casamento. Mas eles não lhe deram atenção e saíram, um para o seu campo, o outro para os seus negócios. Os gestantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e mataram. O rei ficou irado e, enviando seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse os seus servos, o banquete de casamento está pronto. Mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar gente boa e gente má. E a sala do banquete do casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. Ele perguntou, amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam, amarrem-no, as mãos e os pés e lancem para fora, nas trevas. Ali haverá choro e rangir de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Que parábola forte, né gente? Precisamos entender que Jesus está falando nessa parábola. Qual a direção que ele quer passar. A Bíblia fala, gente, sobre um convite de um rei. Não existe um convite mais especial que um rei de um rei. O convite se torna mais especial. Porque fala do casamento do príncipe. O convite foi destinado para pessoas importantes. Só que essas pessoas não deram a importância devida. E Jesus está falando da rebeldia do povo de Jael. Que os cergos são os profetas. Que o Senhor levantou para falar com os filhos de Jael. E esse mesmo povo se revoltou contra os profetas. E muitos morreram. E lá em Mateus 23, gente, diz o seguinte. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas. E apedreja os que são enviados a vocês. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos. Como a galinha reúne os pintinhos debaixo de suas asas. Mas vocês não quiseram. Ele veio para os seus. Mas os seus não o receberam. E eu preciso te dar algumas características dessa parábola. Então, a figura do rei é Deus. A figura do príncipe é Jesus, o filho. A figura dos servos são os profetas que anunciaram antes de Jesus. Os primeiros convidados que rejeitaram. É o povo de Jael, os judeus rebeldes. E os convidados que foram convidados depois. São os humildes. Pessoas simples. Que não tinham tanto conhecimento. Todos os povos gentios. Eu e você. Amém? Nós fomos convidados para esse casamento. Mas a pergunta é, meus irmãos. Minha juventude. Por que rejeitar o convite do rei? A pergunta é, por que ainda rejeitam o convite do rei? Por que rejeitaram? E por que rejeitam? E nessa noite a gente precisa entender. Eu queria liberar três chaves sobre a sua vida. Não fuja das três chaves, né? Amém? Mas eu queria nessa noite. E a primeira é, por que eles rejeitaram? Porque a indiferença como marca. E lá no versículo 3 fala o seguinte. Enviou seus servos que tinham sido convidados para os banquetes. Dizendo-lhes que viessem. Mas eles não quiseram vir. Não quiseram vir. Não houve uma justificativa. Não houve uma preocupação. Simplesmente eles não foram. Muitos estão agindo assim. Na indiferença, constantemente o Senhor tem nos chamado para coisas específicas. Mas existem outras pautas que queremos atuar mais do que a pauta do Evangelho de Cristo. Indiferença. Vivemos do nosso jeito. Do nosso formato. Fazemos escolhas o tempo todo. Mas não colocamos o Senhor como prioridade. Não colocamos o Senhor as direções de Deus como objetivo das nossas vidas. Queremos fazer tudo. Queremos atuar em pautas que Deus não está dando prioridade. Pautas essas que estão te levando para longe de Deus. Pautas essas que estão te tornando indiferente ao Evangelho. A Bíblia fala que esses convidados agiram como uma indiferença tamanha a convite do rei. Geração indiferente. Precisamos entender que convite não é uma obrigação. O Yuri não me obrigou a ir no casamento dele. É um convite. Eu fui porque eu amo. Ele é lá. O convite não é uma obrigação. Jesus, Ele não veio chamar mais servos, mas sim amigos. Jesus, Ele não quer você pressionado. Mas sabe a sensação que eu fico? Que muitos estão aqui porque já se acostumaram com o ambiente. Muitos estão aqui porque... Ah, minha mãe é cristã e eu vou junto. Precisamos entender que o reino é sobre paz, alegria e justiça. E nunca vai ser sobre forçação. A palavra vai dizer que aquelas pessoas foram convidadas. A palavra vai dizer que aquelas pessoas foram convidadas, não foram levadas a cativo. Mas uma coisa que precisamos entender é que houve uma contagem inicial. Nessa época, gente, existia um tipo, um convite prévio, sabe? Existia um convite. Então essas pessoas que foram convidadas, elas falaram que iam. Então o banquete, o buffet, foi preparado para essas pessoas. E na hora do casamento, veio a indiferença. Imaginem, você faz uma festa e começa a chamar pessoas e as pessoas confirmam que vão na festa. Aí você se prepara contratando um lindo buffet e de repente seus convidados resolvem não ir. O que você faz, Alfredo? Oi? Manda a conta pra cada um, né? Manda o boleto. Imagina, o seu esforço, ano, o casamento é bem trabalhado, bem preparado. Você se dedica àquilo e de repente, os convidados que falaram que iam, não foram. Irmãos, Jesus não quer pessoas escravas. E sim pessoas livres que entenderam que pertencem a um rei, a um reino e são felizes por pertencer. Pessoas que entenderam que fazem parte de um reino, que tem direções claras, objetivos claros. O reino tem um reino e uma direção. Hoje, o que vemos são pessoas que parecem que são obrigadas. Pessoas que celebram outras coisas, pessoas que celebram outras coisas, mas não celebram o que ele celebra. Um exemplo pequeno, momento do apelo. No momento do apelo, é o momento que todos estão orando para que pessoas se rendam ao Senhor. Mas aí, um se levanta, o outro se levanta, falando em expressão corporal. Estou nem aí para isso. Um dos momentos mais importantes do culto. A igreja, ano passado, batizou quase mil pessoas. Estamos em festa. E tem pessoas que não celebram isso. Estamos abrindo celas e tal, cara. A indiferença. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o teu coração já está muito longe do objetivo claro de Deus. A pauta que precisa ser prioridade, não tem sido prioridade na sua vida. E o que fazer diante disso? O que fazer? Queremos abrir mais igrejas. Tanto faz. Cura, seja um líder, seja um cara, seja um líder de cela. Não acho isso importante. Pessoas nesse momento estão pregando nos quatro cantos do mundo. E você não está nem aí. Qual foi a última vez que você orou pelo seu pastor? Qual foi a última vez que você orou pela sua cela? Qual foi a última vez que você orou pela sua cidade? Pautas que você não está nem aí. Porque o que importa mais são os seus interesses pessoais. Interesses esses que estão te levando para um abismo sem volta. Um abismo chama outro abismo. Muitos que estão aqui, aparentemente, é feliz em tudo. Menos quando se trata do reino. O prazer literalmente está em outras coisas. Meu amigo, Que está aqui nessa noite. Eu preciso te perguntar. O que te move? O que move o seu coração? A sua fé é baseada em quê? Eu estava conversando com os amigos mais cedo. Que essa semana o Senhor me acordou todas as noites para orar. E eu estou com o Salmo 132 na minha cabeça. Todos os dias eu estou lendo o Salmo 132. E uma coisa que me chamou a atenção no Salmo 132. Que fala da inauguração do Templo de Salomão. O quanto a presença é valorizada. O quanto isso precisa ser valorizado nas nossas vidas. O quanto o temor ao Senhor precisa ser valorizado. A Bíblia fala que você é templo do Espírito Santo. Mas a que momento, em que hipótese está o seu coração? O que você tem valorizado? O convite deveria ser a melhor coisa da sua vida. Eu fui convidado para o melhor banquete. Para a melhor festa. Com o melhor anfitrião. Mas muitos de nós. Não está nem aí para o convite. E a segunda chave que eu quero liberar sobre a sua vida. Prioridade deturbada. Deturpada. No capítulo. No versículo 4 e 5 fala o seguinte. De novo enviou outros servos e disse. Digam os que foram convidados. Que preparem o meu banquete. Meus bois, os meus novilhos gordos foram abatidos. E tudo está preparado. Venham para o banquete do casamento. Mas eles não lhe deram atenção e saíram. Um para o seu campo. E outro para os seus negócios. Gente, aquele rei, mais uma vez. Chama os que foram convidados e manda dizer que a festa estava pronta. Misericórdia de Deus. O banquete está pronto. Tem muitos que estão aqui. Que o Senhor já deu tantas chances. Misericórdia atrás de misericórdia. E mesmo assim você não aprendeu. O banquete está pronto. Mais uma vez não deram atenção. E preferiram fazer outras coisas. Uns foram para o seu campo. Outros para os seus negócios. Aí existe algo muito sério. A prioridade nesse caso. A prioridade era tudo. Menos atender o convite do rei. A prioridade desses convidados. Era qualquer coisa. Menos atender o convite do rei. Priorizamos tudo meus irmãos. Mas não priorizamos o Senhor. Priorizamos qualquer coisa. Mas não priorizamos o que Ele prioriza. Vivemos nesse contexto meus irmãos. Nossa prioridade está em tudo menos se voltar para Deus. Quero me casar. Então a minha prioridade vai ser o casamento. Achar uma pessoa. Quero ser bem sucedido. Então eu coloco a minha vida. Para ser bem sucedido. E aí eu não penso mais em nada. Porque o meu foco. É ser bem sucedido. Eu não estou falando aqui. De você não ser focado. Eu estou falando aqui. De colocar a sua prioridade. Total nisso. E esquecer que. Primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Eu estou falando sobre prioridade 001. Eu estou falando de postura. Eu estou falando de alvo. Eu estou falando de prioridade. Qual tem sido a sua prioridade. Precisamos entender que a prioridade do rei. Sempre será você. A Bíblia fala que o rei insistiu. Olha. O banquete está pronto. Já mandei preparar o melhor novilho. O senhor tem insistido. E você constantemente tem recebido o convite do rei. E você constantemente tem recebido o convite do rei. Constantemente o senhor tem falado para você. Olha. O banquete está pronto. O banquete está pronto. O banquete está pronto. Eu te amo. E o banquete está pronto. O convite ainda está de pé. Mas infelizmente estamos dando. Estamos olhando para outra direção. Para outro lado. Completamente diferente. Daquilo que Deus quer de nós. Meus irmãos. Não podemos começar o ano de 2022. Perdidos em nós mesmos. Perdidos. Naquilo que a gente construiu. Como fé. Como vida com Deus. Talvez a sua construção. De fé. De vida com Deus. De cristianismo. É vir na igreja. Mas eu quero te falar algo. Muito sério nessa noite. O que define. Uma pessoa. O que define um cristão. É conhecer a Cristo. É se envolver com Ele. É ter vida com Ele. E isso que define. Você pode. Na verdade. Você nunca vai perder tempo de vir na igreja. Mas você pode vir. A igreja muitas vezes. Mas mesmo assim. Não ter vida com Deus. Você pode escutar louvores. Você pode chorar aqui. Mas mesmo assim. Você não pode ter vida com Deus. Porque vida com Deus. É construção. É dia a dia. Qual esse ano. Será que você orou? Nesse ano. Será que você leu a palavra? Nesse ano. Será como tem sido a sua postura? Será que você tem acordado. Na madrugada. Para buscar a paz do Senhor? Sabe. Eu estava. Nesses dias. Que eu acordei. Eu escrevi um texto. Que eu vou publicar ainda. Mas. Me veio. Me veio uma indignação. Tão forte. Sabe. Uma indignação. De. De achar. Que estamos perdidos. O que nos espera. Esse ano. Precisa de um preparo. Meus irmãos. Precisamos. Influenciar. Com amor. E verdade. O que Jesus. Espera. De nós. É um posicionamento. De amor. E verdade. Mas olhando para a vida de muitos. Olham para o banquete do rei. Mas preferem comer a comida dos porcos. Sabem que é a melhor festa. Mas preferem não participar. Sabe que a vida depende disso. Mas fecham seus olhos. E vão para os seus campos. Sabe que uma coisa. Sabe uma coisa meu amigo. Você nunca vai poder dar desculpa. Que não recebeu o convite. Você nunca vai poder falar. Eu nunca recebi o convite. O Senhor está te fazendo o convite. Hoje. Agora. O teu coração está sendo movido. Agora. Sabe aquelas brincadeiras. Que tem em todo programa de TV. Eles tampam os olhos. Né. Os ouvidos. Os olhos e os ouvidos. E perguntam. Você troca. Uma Ferrari. Por um prato de. De macarrão. Aí a pessoa. Sim. A sensação que eu fico. É que estamos trocando. O que é melhor. Da parte de Deus. Por qualquer coisa. E sabe qual o pior. Estamos de ouvidos abertos. E olhos abertos. Sabe qual o pior. Você sabe. Qual a direção que deve tomar. O que você deve fazer no ano de 2022. E o último. O último ponto. Vestes inadequadas. E no versículo 11 e 13. Fala o seguinte. Mas quando o rei. Entrou para ver os convidados. Notou ali um homem. Que não estava usando o veste no pcial. E lhe perguntou. Amigo. Como você entrou aqui? Sem veste no pcial. O homem. Emudeceu. Então o rei. Disse aos que serviam. Amarrem-lhe. As mãos. E os pés. E lancem para fora. Nas trevas. Ali haverá choro. E ranger de dentes. Gente. Tem mais. Um convidado. Que não pôde ficar na festa. Mas a parábola vai falar. Que ele não estava. Com uma roupa. Adequada. Para aquela festa. Mas talvez você perguntou. Mas Tiago. O rei sabia. Que esse convidado. Não podia comprar uma roupa. Mas gente. Mas era de costume. Do rei. Dar. Presentear. Uma veste nupcial. Para todos os convidados. Aquele convidado. Que foi expulso. Ele não quis vestir. As vestes nupciais. Isso nos diz tanta coisa. Que muitos que estão aqui. Não querem. Vestir. Vestes. Nupciais. Não querem vestir. Roupas brancas. Roupas limpas. Preferem. Estar do mesmo jeito. Com as suas vestes indignas. E sujas. E Deus constantemente. Nos apresentando. Vestes. Limpas. Vestes santas. Não podemos. Iniciar o ano de 2022. Sem vestes nupciais. Não podemos. Não podemos iniciar o ano de 2022. Sem pureza. Sem santidade. Sem veste de justiça. Não podemos iniciar o ano de 2022. Sem viver. Sem estar completamente conectado. Aquilo que Deus quer fazer. E tem mais uma coisa. Que as vestes nupciais nos dizem. Aquela pessoa. Ela não queria se enquadrar. Na festa do rei. Tem pessoas. Que estão na igreja de Cristo. Que não querem se enquadrar. Preferem continuar vivendo a sua vida. Tudo é normal. Tudo é normal. Me assusta. Me assusta. Me assusta. Ver alguns posicionamentos. Me assusta. Ver pessoas. Que. Que sabem. Para onde tem que ir. E não vão. O Senhor tem um convite. Para você. Nessa noite. Um convite. Especial. E único. Sabe aquele convite de casamento. Mais bonito. Um convite bonito. Um convite. Cheio de. Sabe um convite com letras. Lindas. Letras maravilhosas. Um cartão. Um papel coché. É isso? Um papel bonito. Com seu nome. Tiago. Florencio. Gomes. Iuri. Saraiva. Marcelo. Peredo. Ou, Tietchel. Existe um convite. Destinado a você. E o Senhor. O convite do rei. Está pronto. Versículo 9 e 10 diz o seguinte. Vão às esquinas. E convitem para o banquete. Todos que vocês encontrarem. Então os servos saíram às ruas. E reuniram todas as pessoas que puderam encontrar. Gente boa e gente má. A sala do banquete do casamento. Ficou cheia de convidados. Vão às esquinas. Convidem todos. Convidem todos. Todos estão convidados ao casamento do rei. Casamento do príncipe. Todos estão convidados. Você está convidado. Eu estou convidado. Todos os bons. Os ruins. Os ricos. E pobres. Eu convido. E ofereço. Vestes. Limpas. Você pode fechar seus olhos. Talvez você chegou aqui. E você deparou com uma palavra forte. Uma palavra. Que você não esperava. Receber. Mas o Senhor mais uma vez. Está fazendo um convite para você. Um convite que vai mudar sua vida. Um convite que vai mudar sua história. Um convite que vai te trazer para um rumo certo. Um convite que vai mudar completamente. Não só a sua vida. Mas a sua família. Vai mudar o seu contexto de vida. Existe um convite. Para mim. E para você. Talvez você chegou na igreja. E você nunca disse sim para Jesus. Talvez você nunca aceitou a Jesus. Como Senhor da sua vida. Está na hora de fazer uma decisão. Está na hora de responder. A Bíblia vai falar. Que somos a noiva do Cordeiro. E Ele vem buscar a sua noiva. Meus irmãos. Ele vem buscar a sua noiva. Mas uma noiva sem ruga. Sem mancha. Uma noiva pura. E a Bíblia vai falar que nós. Como igreja do Senhor. Somos a noiva de Cristo. O convite está aberto. Para mim. E para você. Será que hoje. Você vai dizer sim. A esse convite. Eu aceito. A participar. Do banquete do rei. Eu aceito. A participar. Da maior festa. Do melhor casamento. Com o melhor anfitrião. Eu quero que você feche seus olhos. E comece a falar com Deus. E se você hoje. Quer entregar a sua vida a Jesus. Se hoje você quer dizer sim. Para o convite do rei. Eu quero que você faça a oração comigo. A garantia que eu te dou. É que a sua vida vai ser completamente transformada. E você que é crente em Jesus. Esse é o momento de batalha espiritual. Você precisa orar. Orar para que pessoas se rendam ao Senhor. Porque esse momento é muito difícil. Talvez você está. Parece que tem algo te segurando na cadeira. Que vai te impedir de tomar uma decisão. Existe uma batalha nesse momento. A Bíblia vai falar que a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Mas sim contra principais e potestades. Existe um mundo espiritual que está guerreando nesse momento para a sua vida. Que não quer que você avance. Que não quer que você dê frutos. Mas em nome de Jesus. Hoje é o seu dia. O dia do seu romper. O dia do seu sim. O dia que você vai dar sim ao convite do rei. A primeira coisa. Que você vai fazer no seu ano. É dar sim ao convite do rei. Se você hoje quer fazer essa oração comigo. Se hoje você quer aceitar Jesus como o Senhor da sua vida. Eu quero que você faça a oração. Pai. Repita comigo Pai. Hoje. Eu entrego a minha vida. Pai. Eu que andei distante. Perdido dos teus caminhos. Hoje eu aceito o convite do rei. Hoje eu aceito as direções do rei. Hoje eu digo sim. Eu tenho certeza que a partir de hoje. A minha vida. Vai ser completamente transformada. Completamente mudada. Eu te aceito Jesus. Como o único e suficiente. Senhor da minha vida. A igreja é toda. De olhos fechados. E se hoje. Você tomou uma decisão. Diante do Senhor. Eu quero que você faça um sinal para mim. Eu só quero que você levante sua mão. E porque eu quero orar por você. Se hoje. Amém. Glória a Deus. Se hoje você quer dizer sim para Deus. Sim ao convite. Eu quero que você levante sua mão bem alto. Para enxergar. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Eu quero te fazer mais um convite. A gente vai cantar um louvor. E você que está do lado dessa pessoa. Você vai ser boca de Deus agora. Você vai perguntar isso. Vira para a pessoa que está do seu lado. Nesse momento. Você quer entregar a sua vida para Jesus. Se essa pessoa respondeu sim. Vem com ela aqui na frente. Porque a gente quer celebrar juntos. Esse dia com você. A gente vai cantar uma música. Se você hoje. Está dizendo sim para Jesus. Meus irmãos. Existe um banquete. Na presença do Espírito Santo. Existe um banquete de Deus. Existe um banquete. 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 Obrigado.